salve salve heróis de dom leão mais uma vez canal rush my magic e dessa vez galera primeiro falar pra vocês aí mais uma vez abrir um bom intervalo entre o meu último vídeo e esse quer dizer o último vídeo de magic rush né recentemente postei um diário na avala mas então é o que eu queria passar pra vocês só faço vídeo agora desse jeito quando eu tiver bem vontade né e achar que a informação vai ser relevante pois estava por exemplo esse fim de semana a gente vai fazer o testando time lá na streamcraft hoje tem a final da copa nova geração também lá na streamcraft é falando em streamcraft querendo sacanear aqui então é a gente vai ter testando times esse fim de semana lá testando times com a jasmine a jasmine né a jasmine que eu tinha falado aí pra vocês que ia fazer com ela bem eu tô eu já completei o look aqui né o que eu queria com o que eu já 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 completei aqui né agora só falta pegar a level 99 para poder botar o laranja mais 7 e agora estão investindo na pátria mas o que interessa aqui hoje é invocar no snow como eu tinha falado aqui a fazer tá aí invocamos mais um grandário agora para o canal e lá embaixo já começar a evoluir então vamos evoluir essa duplinha aí a jogada dessa duplinha é que em breve a gente possa usar também no testando times e eu queria saber com vocês vocês gostariam que eu evoluísse mais a estrela deles porque eu posso eu realmente posso evoluir mais a estrela deles mas vai vocês se vocês querem que eu faça isso aí eu sou o que eu pegue outro lendário lá na lá na loja eu quero saber que vocês o que vocês pensam que seja melhor pegar outro lendário eu falei estrela deles eu tô com 600 diamantes ainda daria para pegar seis pecinhas deles hoje ainda é quanto se for para pegar outro lendário digo aí qual lendário vocês gostariam o en action runs ou o charon o que aparece lá é o smoke eu acho que é o seu no então digo aí qual os três seria o que vocês gostariam? Ou se é para eu evoluir a estrelinha do Genoa e Snow aqui, certo? Então, deixo a critério de vocês. E, bem, partindo então aí, evoluir as cores aqui para poder em breve utilizá-los no Testando Teams. Vocês já viram que eu já botei 92, né? Já, já coloquei aí no level 92, então vai ser de boa só upar as skills e upar as cores. Tá aí. Vou chegar agora e já estão fortinhos, já estão ficando fortinhos. Eu gostaria muito de pegar a Bruninha e o Sizer ainda nessa ponta, mas... Para pegar o Sizer é caro, lá nos baúzinhos. Vortex também daria. A Bruninha, nem sei como que eu vou fazer esse tipo de milagre. Eu posso juntar também diamantes para pegar a Bruninha, gente, quando ela aparecer em uma colheta aí. Eu acho que basta eu fazer um dia, né? Conseguir 18 pecinhas, não deve ser tão difícil. Falando nisso, na conta que eu vou reativar, a gente já tem o Vortex certo de invocação. Porém, eu estou em segundo lugar no ranking, então eu vou esperar até o final do dia. Porque se terminar entre as três primeiras, eu recebo o... 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 O shares completo, né? Eu recebo o shares completo lá na conta que eu vou reativar e trazer a série para vocês. Então, eu vou esperar até amanhã para fazer esse vídeo para vocês. Em modo geral, é isso que está falando aqui. E chegou uma nova atualização, mas assim, eu achei a atualização bem, bem, mais ou menos. Vai ficar aí, ó. As ultimates serão lançadas em heróis dentro do alcance de lançamento. Corrigido o erro na Vulcan, no Shestes também. E... Porra, deixa eu ser chato. Streamcraft para de dar erro. Corrigido também aí uns probleminhas de lojinha e tudo mais. Erros poucos, tipo, erros bogos aqui, né? Mas, esse erro número quatro aqui, ele dá uma equilibrada no jogo. Porque estava realmente bizarro. E diminuiu aqui o nível de dificuldade dos adversários misteriosos na arena. Também é um detalhe impactante. Então, basicamente, é isso que eu tinha que trazer para vocês hoje. E... Bem, como eu disse, né? Eu prefiro não trazer conteúdo tapa-buraco. Tipo, tipo, se for alguma coisa referente à conta, que eu acho que vai impactar num texto do Teams. Como, por exemplo, a invocação de Noel Snow hoje. É... Eu quero saber também o que vocês gostariam que eu fizesse com o Noel Snow para... Para tornar interessante, para trazer algum conteúdo para vocês. Porque é um personagem que não se costuma a utilizar. Mas é um personagem bem forte. É uma duplinha muito forte, né? E eu queria saber o que vocês pensam aí para trazer para vocês de conteúdo em cima deles. E... Que eu fico... Naquela... Vai dar... Deu bastante assunto. Então, eu trago um, dois vídeos no mesmo dia. Ou um vídeo por dia durante uma semana. Mas atualmente está sem conteúdo. E eu prefiro não trazer esse jeito para vocês. Então, por isso que os vídeos estão espaçados. Mas, falei. Esse fim de semana tenho testando o Teams com a Jasmine. E talvez tenham testando o Teams também com... De modo geral. Então, fiquem ligados aí. É só se inscrever lá na StreamCraft. O link está aí na descrição. E... Bola para frente. E essa semana ainda vai sair mais vídeo. Como eu disse, amanhã sai o vídeo aí da reativação da conta. A conta do Merger 805. Nessa conta aqui. Vamos reativá-la. Invocando o Shares. E vamos ver o que a gente consegue fazer por lá. Vocês têm clamado, pedido aí nos comentários para trazer mais vídeos. Trazer coisa e tal. Então, eu vou fazer isso. Vou pegar uma conta desativada. Uma conta abandonada. E vou trazer ela de volta. E aí... É uma forma de eu conseguir produzir conteúdos para vocês. E trazer algo que vocês pediram. Tipo... Vai ser um desafio. Vai ser um desafio. Porque a conta... Ela é 63. E eu já mostrei que tem gente level 99, 100 naquele servidor. Então... Vai ser um desafio correr atrás. Mas... Vamos lá. Que é assim que... Que é bom, né? É assim que... Que motiva. Ter desafio motiva a fazer as coisas. Então é isso, galera. Quem gosta de renová-lo. Ou quiser... Tentar ganhar a Gift Card hoje. A gente vai fazer sorteio de 4 Gift Cards durante a final da Copa Nova Geração. Lá na StreamCraft. Então a partir das 8 da noite. Estejam lá. Que vai ter sorteio de Gift Card por lá para vocês. Cada Gift Card de 10 reais. Então é isso. Valeu aí, galera. Abraços a todos. E eu... Fui. Tchau.